E pá, mas fui ali num momento a falar com ele e eu sempre gostei muito da cultura oriental, os feng shus, isto e aquilo, e pá, surgi, fui naquele momento, olha, mete Michael Young, e ficou, e a partir daí, e agora fica num ovelho, e a partir daí, tanto que eu já estou habituado, às vezes, e já me aconteceu uma coisa caricata na loja do Cidadão, estar a preencher lá um requerimento, e fazer o Young, e dar o Young. Relampada! Relampada! E foram 5 episódios, já viram, quer dizer, ainda não acabou, estamos a começar o 5º episódio, mas chegamos ao final da 1ª temporada, sim senhor, estamos todos parabéns, não é? Palminhas, palminhas, e como vocês podem estar a ver, eu estou a rigor, a rigor, salvo seja, isto estava debaixo da minha cama, a minha cama é daquelas de abril, e dá para colocar coisas lá dentro. Como é que é? Sou mié, não é? Sou mié, deve ser. É sim senhor, eu confirmo, fui ver ao Google. Isso é francês, foste ver ao Google agora? Tu és boa, não é rápido, mas claramente é amarrotoado, não é lavado e engomado já há algum tempo, não cheira mal, mas está tudo ok. Também estou assim, porque o nosso convidado de hoje é um empreendedor, ele também é DJ, mas eu inventei aqui um termo em inglês, que cria assim uma... Puxas o astral para cima, Nightlife Entrepreneur, Michael Yang. Michael Yang. Agora sim, agora sim, já tenho todos os convidados que queria ter aqui numa primeira fase. Michael, obrigado por teres vindo, por estarmos aqui, e antes de mais eu tenho que tirar isto, porque está realmente muito quente neste lado. E isto é vindo não. Não, eu também não, isso é para a seguir. Também não é que vivo, isso é para a próxima temporada. Para a próxima temporada. Michael, é para como estávamos a falar em off, tu agora mudaste os ares, já não estás no sul, estás no norte da ilha. É verdade. E isso, o que é que tem mudado na tua perspectiva de tudo isto? Estás mais calmo, estás mais suave, vá? Sim, sim, muito mais leve, digamos, como estávamos a falar lá fora, um pouco também da vida noturna, o acumular dos anos, os estresses e isso tudo. Foi uma coisa que eu sempre pensei, também mudar um pouco, para não ser da noite para o dia, também para não sentir esse choque. Portanto, ao longo deste, desde 2017, aos poucos, fui criando as condições, passei do sul e me instalar a norte, e um pouco diferente, um pequeno jardim, uma pequena horta. Ok, muito bem, boa, boa. Cameroso, pá. Uma troca de público interessante. Ok, ok. Estás um homem mudado, Michael. Faz-me a ocasião. É que ele faz-me muito mais frigo à noite, isso também... Eu sei, no inverno, mas, por exemplo, no verão, e para quem não sabe, e também fica aqui a dica, Ponta Delgada, é, digamos, a nova Cote de Azurra aqui da Madeira. Aliás, até há bem pouco tempo, sim, uma reportagem bastante interessante, se não me engano, no New York Times, penso eu, sobre a... Não, não foi no New York Times, mas foi uma coisa assim de gente. Ok. Sobre a costa norte, que é dada como o Havaí da Europa. Portanto, aquilo que eu estou a dizer não é muito mentira. Atenção. Não é muito. Não é muito. Ok, ok. Portanto, foi uma troca, digamos, acertada, sem dúvida. Ok, muito fixe. Tu agora, neste momento, estás mais ligado aos Airbnbs? Não sei se estás a te focar mais nesse aspecto do que propriamente DJing? Um pouco agora mais dividido, entre várias coisas, como também nós estávamos a falar lá fora, outras coisas que sugestavam alguma curiosidade, mas que vais sempre adiando por falta de tempo, ou às vezes arranjava simplesmente uma desculpa para não fazer. Agora, tenho bastante tempo e posso fazer outras coisas que eu gosto, coisas que nós temos em comum, que eu também gosto de fotografia, embora não estou muito longe de perceber o que é que seja de fotografia e vídeo também, tenho-me aventurado a fazer algumas coisas. A agricultura, por exemplo, passo-me a perguntar se isto há uns anos atrás era impensável. Então já sabes o que é o almanac? Sim, 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 sim. O que é o almanac? Agora estou aqui pendurado. O almanac é uma coisa que existe desde que eu me lembro. Ao fim e ao cabo era uma revista mensal, muito utilizada pelos agricultores, onde dava-te as fases da lua, parte para as cementeiras e... já começo a perceber um pouco disto. Muito bem, muito bem. E sim. E o que é que tens no ar em casa? O que é que plantas no ar em casa? Olha, comecei por uma primeira experiência por salsa. É que curioso, porque eu nem gosto de salsa, mas foi o que me pareceu o mais indicado antes de partir para a Cannabis. Estou a brincar. Quando é que vamos à Ponta Delgada mesmo? Mas olha que dá bem. Dá muito bem. A Ponta Delgada tem um clima bastante temperado. Dá muito bem. Dizem-me, dizem-me. Sim, sim, sim. Não é que eu ando a estudar esse podcast. Networking é tudo, não é? Não é que eu ando a estudar esse podcast. Teve lá um amigo que percebeu a cena. Com a salsa lá fantástica. Não. Concei por a salsa e agora com os tomates a sherry. Mas depois penso a largar aqui para... Aquelas pequenas coisas para tu poderes fazer uma salada em casa, por exemplo. Exato. E fazes para ti? Ou tens o objetivo de comercializar alguma coisa? Não, não. Só o mesmo para ti? Não, tudo para consumo próprio. É assim mesmo. É assim mesmo. Tudo para consumo próprio. Para consumo próprio próprio. Olha, e não posso deixar de referir que nós temos aqui o Duarte da Barreirinha. Como sempre, grandes apoiantes nossos. Ele está ali a fazer um gin. Um Cannings. Um Cannings. Fala-me o que é que estás aí a fazer para nós. Muito simples. É um gin tónico com laranja e lima frescas. E um com lima e gengibre para diferenciar. E usando o Mark Maderians, que acho que é importante neste momento. Sim, completamente. As fãs, fãs, fãs do Cannings, em particular. Pergunta para mim. Sim, sim, sim. Vamos supor todos. Acho que é a primeira vez que eu vou experimentar. Acho que este nunca experimentai. Estava combinado. Gosto bastante de gin, mas este acho que não. É bastante bom. É destilhado com maracujá, petanga e umas ervas aromáticas que não me muito gostam agora. Ganhou um prémio na evoluir, que foi eu e tudo. Ok. Represento Madeira. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Por falar da Madeira e também por falar que estamos aqui nas bebidas, realmente a vida noturna é muito associada não só à música, mas também às bebidas. O teu background é de facto na música e tu não começaste cá na ilha. Tu começaste de facto em Lisboa. Estou correto? A nível do DJing? Não. Não. Por acaso, não. Por acaso, fui cá e tudo começa através de um amigo meu, que o pai dele era presidente da Associação de Voleibol da Madeira. Ok. E eles faziam alguns torneios durante o ano e depois surgia a oportunidade de... acho que foi na Escola de Câmara de Lobos. Houve lá um torneio de voleibol e aquilo coincidia com o Carnaval e então decidiram também fazer uma festa de Carnaval e esse meu amigo, o Filipe Lopes, que já tinha algum material, e por acaso era para ter morrido nessa festa, numa ligação lá de umas luzes que o gás mandou-me ligar e apanhei um chamado bigode, á bom madeirense, e depois ele durante a festa disse se eu queria tocar um, para passar a música um pouco. Ficaste com superpoderes então. E fiquei, fui aí, fui aí que ganhei o poder porque eu nem tinha muito jeito para a música. Bem, é eletricidade, o que é que fazes, não é? Exatamente, e depois, foi através do Filipe e depois com outro amigo, o Alexandre Machado, compramos equipamento e depois já começamos a organizar eventos para a Associação do Voleio da Madeira, ou seja, eles cada vez que faziam um torneio, nós através deste conhecimento que nós tínhamos, já conseguimos fazer algum evento. É pá, já temos de vida, muito bem. Não podia ter chegado em melhor altura, sim senhor. É pá, o cheiro é muito especial. Então cheirá bem. Dime o gengibre para ti. Ok, muito obrigado. Vamos lá ver. E agora estás para mim. Ah, queres? Posso juntar? Ah, tá bom, tá? Posso juntar? Ah, tá bom, tá, sim senhor, muito bom. E na realidade começa aí, é em 96. Depois nós tivemos esta empresa de eventos, só que, entretanto, fui embora para Lisboa, vendi os equipamentos todos. Quando estava em Lisboa voltei a comprar equipamento, voltei a passar música lá, estive lá a passar, tive como residente num espaço que era o Magma. Fiz alguns eventos com o Sérgio Nóbrega, que está no Atlantic Culture também, que foi um amigo meu que me acompanhou bastante também neste percurso, que é ele o responsável pelo nome Michael Young. Ah, sim, sim, porque na altura o teu nome verdadeiro é... Eu usava, eu sou o Marco Rodrigues. Marco Rodrigues. E, entretanto, ele estava a produzir um evento e convidou-me para passar a música e quando fizeram, quando estavam a fazer o flyer, ele ligou-me e ele disse, apá, tu tens de arranjar outro nome porque Rodrigues é muito grande e nós, por uma questão estética, ainda estamos aqui a conseguir encaixar isto, é uma coisa quase surreal. E tiveste que inventar um nome assim na pressão. E, pá, não, mas fui ali num momento a falar com ele e não sei o quê. Pá, eu sempre gostei muito da cultura oriental, os feng shus, isto e aquilo e não sei o quê. E, pá, surgi, fui naquele momento, olha, mete Michael Young. E ficou e a partir daí. E ficou e agora fica num ovelho. E a partir daí, tanto que eu já estou habituado, às vezes, e já me aconteceu uma coisa carregada na loja do Cidadão, estar a preencher lá um requerimento. Ah, e tu, e faz o Young. E o Karo. Comprimaria ele de nome. Sim, e hoje em dia... Em Portugal acho que não se pode mudar assim de nome tão facilmente. Tem que haver uma justificativa qualquer. Nos Estados Unidos tu já tinhas mudado o nome, certamente, se assim fosse possível. Não sei. Sim, mas também não tenho, não tenho assim, essa vontade de mudar. Fica nome artístico. Sim, sim. É engraçado que quando eu estava a fazer a minha pesquisa, eu procurei Michael Young no Google, não sei. Eu acho que toda a gente faz um pouco isso para saber a nossa pagada digital. E eu, de facto, encontrei uma pessoa que chama-se Michael Young. É um coreano-americano que é também um entrepreneur e investor de tecnologia. Ok. Desconhecido. E ele nasceu em 76, tu tinhas dito que tinhas nascido em 78. E oito. Portanto, é curioso que existe uma pessoa com este nome, não é? Porque tu o inventaste assim do nada. Eu também faço as minhas pesquisas e agora uso três nomes, em vez de ser André Vieira. Os três nomes, André Vieira, porque sou o único no mundo. André Vieira. André Vieira. Porque André Vieira havia até um fotógrafo e designer e etc. Que tem a minha idade, nasceu no mesmo ano, e é da mesma área, e é nos Açores. Só que não é na Madeira. Então, eu acho que esta é piada. E então, daí tu teres dito que foi assim um bocadinho on the fly, teres encontrado o nome. Encontraste alguma coisa no Google, que eu achava algum vídeo manhoso. Não, nem por isso, mas... Algo pode ser usado contra mim. Mas depois, talvez, as pessoas que estão a ver isto vão procurar e tentar ver alguma coisa. Tu tens aí um teu... Eu perguntei-te para trazres um objeto, mas trouxestes dois, e este é um deles. Estavas a falar das primeiras festas que fizeste. E fala-me disso, isso é fantástico o que tens aí. Pois, eu encontrei, como me dei de casa há relativamente pouco tempo, tinha lá umas caixas com coisas desde a minha infância. E entretanto, cruzei-me com isto. E isto, pá, é um pouco... Isto foi feito numa máquina de escrever da altura. Isto é em 1996. E já se conseguia fazer assim umas letras maiores e mais finas. E já era feito com um ecrã de computador, que o meu pai tinha lá no escritório. E então, o que eu fiz, portanto, fiz aqui o convite para esse primeiro evento que eu organizei. Aqui mais uns amigos. E conseguimos pedir um patrocínio à Cerveja Export, que entretanto acho que já não existe, que era da Coral. Porque ainda tinha o... A publicidade era com aquela música do Pop Fiction. Os gajos tinham na altura... Agora também tem. Mas tinha um marketing até engraçado. E recortei. Terei de uma garrafa. Recortei. E pôs aqui para depois fotocopiar, para parecer este o mais profissional. Mas o que é engraçado é o que está aqui escrito. Isto tem aqui alguma ingenuidade. As discussões talvez mostra-lhe para aquela câmera. Para ali, para esta. E depois também tem aqui a parte de trás. Isto é frente e verso. Sim, frente e verso. Atenção. Com um desenho que é um mapa feita à mão. E ainda tem um mapa exatamente. Tem um mapa feita à mão. Feita à mão. Porque o mapa do Google Maps não existia. Portanto, tinhas que improvisar. Olha que feche. E então, a cena está engraçada porque é assim. Convide duas pessoas. Convido-te a participar na Fecha do Ano. Isto não vos lembra nada. Na Fecha do Ano. Fecha do Ano. A melhor Fecha do Mundo. Sim, sim, sim. Nós, em 96, já fazíamos um marketing que hoje em dia está muito em voga. Quer dizer que isto é o melhor do mundo. O melhor da coisa, exato. Estamos a arrebentar com isto tudo. A Fecha do Ano. Portanto, nós, nesta altura... Este evento foi no dia 30 do 3 de 1996. Uau. Portanto, esta coisa que se faz agora, dizer que é a melhor Fecha do Mundo, está completamente demodeio. Nós, na altura, já fazíamos isto. Toda a gente diz isso, exato. Mas nós já fazíamos isto em 96. Ora, esta é a parte que eu gosto mais. Ora, das 17 horas até reticências, só Deus é que sabe. Três pontos de exclamação. Desprometia, desprometia. Exato. Em 96, três pontos de exclamação. Pô, do Calo, o Caminho da Fé, número 17, que isto foi na garagem do amigo Meio Nuno, que hoje em dia é a polícia. Agora já podemos falar nisso, já passou mais de 20 anos, nem quem nos pode falar. Exato. Foi uma festa completamente ilegal. Atenção. Completamente ilegal. Ok. Exporte e pôs o bar com bebidas em liquidação total. Isto também é uma coisa que já usávamos na altura e que hoje em dia faz os low costs e o happy hour e não sei o quê. Exato. Nós cá éramos muito retos. Bebidas em liquidação total. E depois aqui na parte de trás tem, que era esta partinha melechando, que já vou contar aqui muito rapidamente, que é o responsável, atenção, Michael Anjo, que eu também tenho anjo no nome. Na altura ainda usava o Anjo. O Anjo, ok. O agradecimento ao Nuno Gouveia, ao Filipe, ao Hugo, às Sogranças, à Helena Alves, que era a minha namorada na altura, isto era importante. Ui, drama. E restamos colaboradores. Depois tinha aqui então o mapa, aqui o estádio dos Barrancos e não sei o quê. E nós fizemos com umas bandas e tudo, que deram numa garagem e os pais do Nuno tinham feito umas obras lá em casa, estavam a fazer a obra e ficaram uns andimes na garagem. Nós então montamos os andimes, tinha aquelas tábuas para fazer os typas e isso. Fizemos o palco. Aqui tinha duas vezes isto, à altura, e vou-vos dizer que o palco ficou mais ou menos à altura do teto, porque os andames não andavam para baixar o coso e nós queríamos à força fazer o palco, portanto, os artistas chegavam lá em cima. Ficava boa. E isto, isto é à pura da verdade, estava a acabar de fechar a garagem, pois a agente já tinha ido embora, eu com uma mochila às costas, com algum dinheiro, que era o dinheiro da festa, e chego ao carro da polícia e para mesmo assim. E havia alguns convites espalhados pelo chão e lá o senhor agente pegou e olha assim, o responsável, e olha para mim, e eu estava lá, tinha acabado, a chave já nem estava na fechadura, e ele olha para mim e lá era assim, o Michael Anjos, e eu, ah, já já foram embora. Já foi, já foi. Toda a gente já foi embora. Mas isto é que aconteceu alguma festa aqui? Pá, penso que sim, penso que sim. Eu só vi mesmo aqui, estou para a expressão, só vi mesmo aqui para, era para dar uma amiginha. Ok, é melhor você seguir o seu caminho. E lá fui eu com uma bolsa às costas para o Barillac. Boa, boa tática. E esta foi, efetivamente, assim, o primeiro evento que eu... Houve gajos já roubaram bancos assim. Percebam, percebam. Com a desculpa do xixi. Só vim aqui mesmo dar aquele. E este é interessante, trazer isto por várias razões. Porque há algumas pessoas que me conhecem há relativamente pouco tempo, conseguem associar mais, e eu percebo perfeitamente, o meu trabalho ligado aos eventos, ou DJing, ou quer que seja, mais a partir de 2009, que foi quando eu regressei de Lisboa. Entretanto, tive 11 anos a ver em Lisboa. E compreendo perfeitamente que faço muito mais essa associação. Mas que na realidade não é. Isto não é para mais ou para menos, mas é a verdade das coisas. É que já vem desde essa altura. E, portanto, também dá uma perspectiva. Como alguns de nós que estão aqui. E pegando um pouco aqui na parte dos eventos. Consegue-se ver a evolução do que eram os pequenos ou os micro-eventos na altura, para aquilo que já se consegue fazer hoje em dia. Hoje em dia... Hoje em dia, para fazer uma coisa mais... Partir pedra, não é? Isto aqui era partir pedra e montar andames em ferro pesadíssimos. Exato. O 30 para uma lenda. Se move-se bastante. Sim, sim. Hoje em dia, está tudo um pouco mais fácil e ainda bem. Eu queria pegar um pouco nisso também. Porque da tua vasta experiência também com eventos e organização de eventos, realmente tu tens vindo a assistir uma mudança, nestes anos todos, daquilo que é dito um bom evento. E tu agora estando mais longe da vida noturna, como disseste, o que é que tu achas que é a maior mudança desde quando começaste, quando voltaste, quando regressaste em 2009, até agora? Que no entanto, entretanto já passou 11 anos desde então. Eu costumo dizer que todos são bons eventos. Desde que tenha gente, vai ser bom para alguém. Estás a perceber? Podem estar duas pessoas. Portanto, se elas ficam lá, é bom para elas as duas. Exato. Portanto, todos os eventos são bons. Eu não sei definir muito bem se será uma evolução, como tu estavas a dizer. Eu vejo que são diferentes formas de abordar, de produzir, se elas estão a evoluir. Porque geralmente até a evolução a gente tem tendência, as coisas quando evoluem é para melhor. Claro. Muitas das vezes não é assim. Isso aí já estamos a falar de outra coisa. As coisas como têm estado a progredir, e pescando um pouco o que estava falando ainda há pouco, hoje em dia também é muito mais fácil de produzir. um evento, um jovem com vontade e com alguns conhecimentos. E o caso disto, tu tens as festas de finalistas. Que acho que é o melhor exemplo que nós podemos dar. Aquelas pré-balhos de finalistas, que os minutos fazem aquelas festas para angariar dinheiro. Ok? Eles já vão com o apoio dos pais, os pais conhecem o diretor da empresa de cervejas, isto e aquilo. E tu quando vais vê-los já tem uma produção brutal. E de certa forma foram eles que organizaram. Os meios hoje em dia para a produção de eventos também estão muito mais fáceis de conseguires atingir. Porque também já há formatos standard de produzir um evento. Depois há os que saem fora da caixa e produzem de formas diferentes. Neste caso também está aqui o Eduardo e que sabe disso. Por exemplo, o A Leste produz um evento completamente fora de todos os outros que tu... Não consigo comparar mais ninguém que consiga fazer algo parecido. A Fluid nos tempos áureos com as festas de Cá de Tamaranzos, a estalagem da Ponta do Sol e isso também não havia. Estelares da Ponta do Sol e já o Lima com a fresta já lá fazia coisas. E portanto... E já fui tocar uma festa de catamarã feita por miúdos de escola, finalistas. Portanto, não tinha a mesma picada, mas eles sabiam organizar aquilo. O que é que eu vejo agora? Depois tens este problema que é, a coisa que quando começa a ficar muito estandarizada tende para depois, o passo seguinte é ficar amassador. E o público começa-se a refletir nisso e começa-se a afastar. O que eu penso agora, à exceção de uma ou outra produtora... Eu senti-se que está a caminhar um pouco para esse sentido. E eu vou ser sincero, a Fluid neste momento está um pouco em bem-maria por causa disso. Porque eu não estou a conseguir... Talvez agora morando no Norte, vou melhorar esse plano. Mas em termos do plano criativo... Está a ser muito difícil porque... Mas está difícil no sentido de conseguires captar a atenção do público? Que agora já está habituada a estes eventos standard, é mais nesse sentido? Não, eu até acredito que eles querem coisas novas. Mas como tudo na vida, um gajo também não se mete neste negócio para perder dinheiro. Exato, claro. Tem que ser rentável, tem que ser também de acordo com aquilo que os sponsors procuram, que o público procura, que o público vai sustentar tudo aquilo. Num pouco daquela conversa também que estávamos a ter lá fora, as coisas mudaram. Claro. Aqui há a discussão de se está melhor, se está pior, isso é tudo muito subjetivo. O que para nós pode estar pior, para a malta mais nova está excelente e é assim que eles querem, e eles a comandam. Não há outra hipótese. Para mim é difícil criar agora uma coisa que me satisfaça, obviamente, e que consiga dar a cara com muito orgulho. que seja rentável, que vá de acordo com aquilo que os sponsors também pretendem. Juntar tudo isto, e vejo para outras produtoras que se assemelham mais connosco, algumas dificuldades neste plano, porque também nós depois temos um público limitado. Claro. O turismo cá vai nos visitar, muitos deles não sequer sabem que este tipo de eventos acontecem. Exato. Com comunicação. Quando na altura aqui tinha o bar, nós conseguimos fazer isso muito bem, porque quando tínhamos os turistas, nós perguntávamos se eles iam ficar cá até o fim de semana seguinte, eles diziam que sim. Nós até oferecíamos convites. Sim. Para incentivar, claro. Para também termos um pouco aquela cor de outras pessoas. Mas nós aqui temos um pouco limitados. Talvez depois de tudo isto passar, porque também agora toda a gente teve que meter um pouco o pé no travão. Claro. E talvez parar, e cada uma destas pessoas envolvidas agora tem... A desculpa já não é, não há tempo para pensarmos e criarmos coisas diferentes. Agora toda a gente tem tempo para criar coisas diferentes. Ah, e eu estou convicto e esperançoso que é esse que vai acabar por acontecer. E o que é que tu tens mais saudades de então que agora já não tens? Na noite, mais assim, por dizer. Até mesmo por experiência de colocares música para outros. Há coisas aqui que eu não posso referir, como é o outro. Aquilo que podes revelar aqui para o relampada? Eu posso revelar. Drama. Cuidado com a relampada. Cuidado, cuidado com a relampada. E quando saia à noite, ia conhecer sempre alguma coisa nova. Portanto, ouvir uma música nova. E acho que o que se perdeu foi exatamente isso. As pessoas deixaram de ter recursos porque sai caro, hoje em dia sai caro, encurtir coisas novas às pessoas. E depois, para um grande produtor, fazer uma coisa standard é muito mais fácil porque há logo um retorno, não é? Portanto, as pessoas já sabem que aquilo é vendável. E é muito difícil às vezes machucar uma ideia gira que faça realmente encurtir a cultura novamente às pessoas, ao público. Sim, sim, sim. E acho que é importante que o público esteja aberto e que frequente esses lugares. E o Aleixo tem um ótimo exemplo disso. Exatamente. Foi difícil. Lembro-me do primeiro Aleixo. Acho que é icónico. Porque esteve no Aleixo e lembra-se desses dois dias. Foram icónicos. Mas o Aleixo foi um caminho, um bocado a nossa conversa de hoje de manhã. Exato. Que esta geração, peço desculpa para estar muito nisso. Não, não, tranquilo. Esta nova geração é tudo no imediato. Eu costumo dizer que é ilusão do MIS. É tudo no imediato. Sacam a ideia, têm a ideia, concretizam, mas depois não dão tempo das coisas amadurecer. E amadurecer é trabalhar, é investir, é ter tempo para aquilo. É cuidar de um babé que as pessoas hoje em dia, os adolescentes, jovens, jovens adultos, já não fazem isso. Já não cuidam do seu projeto. Porque agora tudo é muito... É uma questão de relampada. Tudo vai a relampar. Acho que aparecem e fazem o mesmo. Acho que aparecem e fazem o mesmo. E nós, de facto, em off camera, estávamos a falar que as coisas são sempre para ontem. Existe muita correria, acho que agora com a internet. A cada ano que passa, parece-me a mim que os níveis de atenção estão cada vez mais baixos. E tu achas que esse, de facto, está a ser o problema das pessoas já não curtirem a noite e a música que se passa. Sim. E depois também tem aqui outra questão que é, como a Andreia estava a dizer, tu saías para descobrir aquela música que só o DJ tinha. E se tu não perguntasse só o gajo, não havia caixazames nem nada. Isso já também. Exato. Se tu não perguntasse só o gajo, tu ias para casa da mesma forma como tinhas ido para lá. Sem nada. Não sabias de nada. Isso era interessante. Agora, como nós também estávamos a falar, agora já é o contrário. Estás a tocar, está-te a ver um gajo como já me aconteceu. É pá, tens isto, toca isto, pá, o gajo... E eu nem conheço aquela música. É demasiada informação porque ele já tem acesso a tudo. E já vem com os cabos e se quiseres eu tenho aqui o cabo, dá para ligar o iPhone e já passas daqui. Isto deve ser muito frustrante porque isto, de facto, não é rádio de música pedida. É um pouco. É por isso, os músicos instrumentistas também têm muito poder. Sim, por exemplo, as bandas de covers, por exemplo. Sim, sim, mas lá está. Quando fazem isso as bandas de originais, então é que apetece dar uma relampada mesmo. Mas é por isso que é importante, no início de um trabalho, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre de ver um shotzinho de tiquida. Ok. Porque isto faz, isto faz. Tu tens aquela... é a sapiência e a paciência. Ok. Que é, quando começam com esse tipo de coisas, tu estás mais solto e... Tu consegues dar a volta de cena. Porque às vezes já estás em stress, a coisa até não está-te a correr bem. Ainda vem o gajo com o cabo do iPhone para passar uma música do iPhone. Pode ser um momento de choque, não é? E pode ser chato. E então o shot de tiquida no início mata-se a bicharada toda. Depois, à noite, tem outra componente, especialmente agora, nesta fase. E é um pouco também aqui que eu queria me focar. Que talvez depois que quem nos ouvir lá em casa, especialmente a malta mais nova, possa refletir sobre isto. Eu já tive até, inclusive, uma altura para fazer tipo uma publicação, sei lá, numa rede social, num Facebook. Mas isso depois levanta grandes discussões e as pessoas hoje em dia. Quando a gente dá uma opinião numa rede social, quem está do outro lado, que é o juiz, que tem a toga, tem tudo. Tu, basicamente, tu és colocado numa pasta ou noutra. Não há cá meias-medidas. Tu não podes ser uma pessoa que andas a ler no intermediário. Ou tu és a ser, ou tu és a ser. Ou as capitalista, ou as comunista. Tu só podes ser duas coisas. E, então, efeto é isso. Mas, agora, aqui posso fazer, talvez, também, isto não vai ter muitas visualizações. Vamos começar por aqui. Não sei se vai ver-se como... Ok. Isto é, ele mandava as energias. É. É, 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 é. E aí, posso estar ao escrutínio. Estou à vontade. Para a malta mais nova. Epá, se ir à noite, não a ires para um clube. Eu não vou dizer nomes. Não a ires para um clube, porque isto até acontece em vários. Estares ali a gritar cânticos de futebol e seres, digamos, a rainha da noite. Porque, na realidade, o espaço é a mais-valia. As pessoas que lá trabalham, a parte humana, são o topo da coisa. Que são elas que fazem a produção, fazem aqui do Moveiro. O DJ, também. Que é um só que trabalha a semana toda. Está ali a fazer pesquisa. Vai dar o seu melhor para proporcionar uma excelente noite. Ah, e depois, de repente, aparecem. E a palavra é mesmo esta. Dois ou três bandalhos. Começam ali a fazer barulho e uma gritaria e não sei o quê que ninguém pode. Para além de ter um desrespeito para quem trabalha nesta área, que é um enorme desrespeito, é um desrespeito para quem está e que vai com a intenção de ouvir música e se diverter um pouco. Porque eu já tive um espaço assim e tive que abandonar porque torna-se impossível de ouvir a música e de sentir a música. O pessoal vai para uma discoteca e parece que a música é secundária. E tu, às vezes, quase nem ouves. E isto é a parte social, do conversar e não sei o quê. Ok, a música está alta, mas agora tu começares a cantar em cima da música e a bater palmas... Se tu és música alta, tu não vais para uma discoteca? Claro, exato. Vai para a barreirinha. E o que eu menos gosto deste tipo de público é quando eles não têm sentido de ritmo nenhum. Isto é sério. Ou seja, cantam, mas não. Não, os gajos não têm ritmo nenhum. Tu já vês os gajos que quando dançam, já dançam ao contrário. E depois, imagina, a batida é esta e os gajos batem palmas num intercalado que estás a perceber. Portanto, aquilo faz ali um reverbo meio estranho. E são estas coisas que competem também às casas. Porque antigamente, se tu fizesses isto num clube de referência aqui na Madeira, eras pegado e eras posto na rua e eras capaz de ficar um mês de castigo e não voltavas a entrar lá. Agora, pá, tudo passa porque vamos encher, isto tem que ter gente, não precisamos de dinheiro e não sei o que. Exato. E eu concordo. De certa forma, pá, para aqueles espaços que já estão a se afundar e não têm outro hipótese. Mas para aqueles espaços que querem se afirmar e querem dar continuidade e querem ser espaços de referência, não podem permitir isto. Claro, exato. Porque, pá, depois correm o risco. O que acontece? A maior parte dos miúdos que fazem isto são o miúdos que estão agora, na altura, adoleceu e isso. Depois eles vão embora para Lisboa. E se este vírus não passa para a geração seguinte? Os que ficam, que depois já deixam de frequentar os espaços, os espaços vão ficar vazios. Um pouco nesta lógica, não sei se estão a fazer entender. Completamente. Portanto, há uma normalização que também tem que ser feita. E isto é uma coisa tão simples, que é saber estar num espaço público. Ok? Sim, sim, sim. Tu não vás para um restaurante, tu não vás ao Santo António comer uma espetada e começas a fazer barulho lá dentro. Claro. Porque não é o espaço adequado. Quem é que alguma vez disse na vida, com um clube noturno, um espaço para fazer canos de futebol e andar a bater palmas? Exato, é que ele não é um estádio de futebol. Pá, nunca. Tu gostas de futebol? Gosto. Tens um clube? O que é que tu achas que eu trouxe esta camisola hoje? Boa, boa metida, bem metida, bem metida. Sou o partidista ferranho. Ai, Jesus. E são coisas que até são fáceis de resolver, que só têm benefícios para o futuro. Isto tem tudo a ver com a educação. E a educação nós temos em casa e temos na escola. E um clube noturno, por mais perverso que ele possa ser, ele educa. Os clubes sempre educaram. Os clubes noturnos sempre educaram as pessoas. E acho que aqui os pais da noite têm que voltar a puxar as orelhas aos filhotes. Ou então a medida de só entra se tiveres mais de 21 anos. Estavas a falar da parte humana e de que de facto é preciso ter respeito pelas pessoas que fazem aquilo acontecer. E é por essa parte humana que eu venho falar-te e venho te perguntar sobre as tuas viagens na Ásia. Porque de facto lá as pessoas são completamente diferentes daqui. São. E tu de facto trouxeste também um objeto, um segundo objeto que gostava que me falasses. Porque faz todo o sentido teres trazido esse objeto. Faz. Que são os binóculos portantes. São os simples binóculos. Olha, tu tem um bocado teres de aranha. É pá. É vintage. É bem vintage. Essa aranha veio do Ásia? Não, não, não. Isto vem da Costa do Norte. Dá para ver pelo barretinho de orelha. Estes binóculos eram do meu pai. São zanite. Tem umas lentes espetaculares. Oh, sim, zanite. Embora já estejam a ser um pouco pigmentadas, estão a precisar aqui de uma limpeza. E trouxe este objeto que está relacionado com as viagens. Muito bem. Eu vivia ali na altura junto ao Madeira Shopping. Olha, o pai do Castrinhos, da famosa poncha do Castrinhos. Sim, sim, sim. E tinha uma vista espetacular sobre o Atlântico. Epá, e desde muito novo. Eu lembro-me de pegar nos binóculos. Epá, e tentar ver o que é que existia para lá da linha do horizonte. Epá, nunca havia nada. E isto é a memória que eu mais tenho, que era sempre aquela curiosidade. Eu tive a fase que depois da linha do horizonte aquilo fazia assim. Ok. E não havia mais nada. Era assim uma queda de água, tipo Niagara. E, ou se não, havia mais qualquer coisa, mas que nem estes binóculos conseguiam alcançar. E, então, o que eu sempre pensava é que tinha que conseguir chegar o mais perto da linha do horizonte, que isto é um bocado descabido, mas tinha que chegar o mais perto da linha do horizonte para conseguir ver melhor, porque havia terra lá de certeza absoluta. E isto sempre sugestiu a curiosidade de conhecer o mundo. Ah, depois aqueles livros que nós vamos tendo. As enciclopédias. Os atlas. Exato. Estava assustando os povos e as culturas. E depois a televisão. E depois a internet. Esse, então, foi mesmo aquele choque de querer viajar, querer conhecer. E trouxe as binóculos por causa disso. Porque eles, basicamente, são um pouco responsáveis por essa fome. Uma história poética. Não estava à espera deste, Michael. O espírito explorador. O espírito explorador. Exatamente. Dora da Explora. E a Vitória também. Tu, certamente, já foste a muitos mais sítios do que estes, mas, da minha pesquisa, tu foste ao Vietnã, à Tailândia, a Bali. E tens aqui umas cidades. Uang Prabang, Vang Vieng e Muang Nhoi. Muang Nhoi. Muang Nhoi. Muang Nhoi. Fala-me desta experiência. Tu tiveste com macacos. Tu tiveste com elefantes. Como é que foi sentir, ter um choque cultural que tiveste? Eu aí talvez vou-te buscar a primeira viagem. Claro que sim, claro que sim. Que a primeira nunca esquece, como é óbvio. Óbvio. Quando cheguei e isto... Eu nunca fui para a América e é pena que tudo isto aconteceu porque já tinha previsto aqui partida no dia 27 de dezembro. Eu ia para a América do Sul. Ia fazer durante 4 meses a América do Sul. Agora vai ficar adiado, vamos ver para quando. Mas, por exemplo, conheço relativamente bem a Europa. As diferenças dentro dos países europeus não são assim tão grandes. Não são. Em termos de civilização e cultura, não é assim. Também era de esperar que pronto... Sim, não há muita discrepância. O Império Romano e etc também fez com que as coisas ficassem mais uniformes. Quando tu chegas à Ásia, eu nunca tinha lá estado. Quando sai do aeroporto e vejo aquele caos... Caos organizado, atenção. Para nós é uma coisa absurda. E vejo aquela coisa, motos, carros, gente, gente, gente. Pessoal, uau, o que é isto? Vamos embora. E ficamos lá. Ficamos um mês, estive na Tailândia. Depois estive no Vietnam, que adorei. Diga-se de passagem que hoje ainda não sou grande fã da Tailândia. Ok. A Tailândia, digamos que é o... O que é que se passou na Tailândia? Há coisas que também não se pode contar. Claro, sim. A Tailândia é um pouco... Eu sou de Espanha. Ok. No sentido... Muito turismo. Ok. E os Tailândeses já estão a ficar muito espertos também. E... Já são mais traiçoeiros. Ok. Enquanto os outros ainda... O turismo está a crescer. Eles ainda são... Ainda são genuínos, digamos assim. O Tailândia está a ficar americanizado. Ok. Estás a perceber. Tudo já é negócio. Tudo é dinheiro. Eles olham para ti e eles só vêm cifrões. Nos outros já tens mais a relação humana... Bali, por exemplo. Bali também não é assim muito turístico atualmente. É... É bastante. Só que... Bali é... É uma ilha, mas é grande. E se tu fores... Por exemplo, para Dempassar, se fores para Ubud, que são... Ubud é o mais conhecido. Claro que estás cheio de turismo, mas Bali é enorme. O que é que tu fazes? Vás à procura de sítios onde o turismo não cai em massa. Que foi isso um pouco que eu fiz. Tive alguns lugares turísticos e depois comecei a fugir para aldeias mais pequenas para ir à procura de outra experiência. E como é que tu deslocovas? Tu era mota? Mota, mota. Geralmente era mota. Em todos os sítios? Todo... Sempre alugo... Basicamente no primeiro dia que lá chego, a tentar ir alugar uma mota, trocar dinheiro e a viagem começa a partir daí. Porque eu também não faço... Se eu tiver viagens para fazer de avião, ok, tenho que ter um plano. Mas naquele espaço entre as viagens de avião, eu nunca tenho um plano. Eu não consigo dizer, por exemplo, em Bali, não fui do tipo, vou ficar 3 dias indo a passar e depois vou 4 para o Ubud. Não. Eu pego na mota, fico um dia indo a passar, gosto, fico mais um dia, talvez. Vou-me embora, chego ao Ubud. Gosto, não gosto, pego na mota, olho para o mapa e começo a procurar de outra coisa qualquer e vou-me embora. Tu usas mesmo o mapa, papel? Não, Google Maps. Ah, Google, logo. Google Maps. Ok. Era giro de facto tu estares ali o mapa e não sei o quê, mas... Não, ou... O Google Maps realmente é muito... GPS, principalmente. Ou usas pouco? Ou o Google Maps só? Só mesmo para ver o caminho e vais. Sim, sim, sim. Mesmo para apreciar tudo. Algumas vezes, o que eu costumo fazer, gosto de fazer, é desligar o Google Maps. Ok, mesmo para estares... Mas sentires-te... Para te perderes. Que isto também obriga-te a uma coisa, que é, se tu tiveres o Google Maps ligado, e geralmente os gatos que têm um suporte para tu por telemóvel, na moto e não sei o quê, tu vais ali e vais-te sempre a apiar caminho. Tu não paras muito. Caminhos mais rápidos. E caminhos mais rápidos. Ui? Já? Já? Oh! A nossa conversa tão espetacular que... E o que é que acontece é, sem isto, desligando, obriga-te a parares, a pedir informações, e às vezes a viagem vai-se prolongar mais uma hora ou duas, porque tu entretanto tropeçaste com um grupo de pessoas espetaculares, e depois de repente começa um evento cultural e... E já ficas ali... E já ficas ali um par, e depois de repente já estás a perguntar, e há lá para ficar aqui a dormir, e também já aconteceu, e de repente não te ensinavas a chegar ali a noite, mas já acabas por ficar ali, e acho que essa é a melhor parte das viagens, quando tu se aches um bocadinho fora do plano do programa. Claro. Do roteiro comercial. Exatamente. Exato, exato. E quanto tempo foi esta odisseia que fizeste na Ásia? Esta última? Sim. Foram dois meses certinhos. Dois meses certinhos. Uau. E estive no Laos também. Ah, sim, sim, sim. E estive nessa aldeia que tu não conseguiste pronunciar o nome. Ah, a primeira, exato. Moang Noi. Moang Noi. Foi a aldeia que teve eletricidade o ano passado, tem 800 habitantes, só lá chegas de barco, não tem estradas, e ela está numa estrada de terra, casas de um lado e do outro, e eu adorei. Só tive pena de ficar três dias. Era só para ficar de uma noite para a outra, mas depois tive que prolongar, porque aquilo subo-me a pouco. E o interessante, devido ao calor também, e lá, especialmente num sítio deste onde as pessoas também são muito humildes, há muita partilha e não é como aqui que um gajo está sempre a ver se o vizinho está a ver e não sei o quê, não é nada desse. Lá eles, é tudo à porta e à janela aberta. Sim, têm confiança. E então tu vês as várias profissões, as poucas que existiam, o ferreiro, o carpinteiro, a fazer a tesselagem, tudo ali com as janelas abertas e isto era só naquela rua que tem um quilómetro, de um lado tu tens a cena com os monges budistas, o templo, que eles saem de manhã, vêm buscar a comida, que é o arroz, que eles só têm uma refeição durante o dia. Mas aquele quilómetro que tu chegas ali e tu pensas, ah um dia vai dar, estás completamente enganado, porque depois em cada casa tens uma coisa para apreciar e eles são super simpáticos e acolhedores também. Sabem te receber muito bem. Só para nós terminarmos, eu tenho mesmo que fazer isto. Nós temos aqui um quadro que inventei assim à última hora, que é Explica-me Isto. Eu fui ao teu Instagram e descobri algumas fotografias que eu gostava de ter alguma explicação por trás delas. E tem aqui uma em particular, que é a minha favorita de todas, que é esta. É sim, uma fotografia com macaco. Esta é a minha favorita. Diz-me uma coisa, como é que isto foi, eu assumo que não tenha sido um macaco a tirar a foto. Claro que não, claro que não. Mas isto está muito bem fixe. Isto é num parque, em Ubud, com imensos macacos. Temos WhatsApp aqui. Não é aqui. É no estúdio. É no estúdio. Ok. Você está a feitar uma volta. Ou adormeceu com a conversa. E isso é nesse santuário dos macacos. Ok. E depois para tu trazes a foto, os tratadores, os responsáveis lá do parque, têm tipo um milho nos bolsos e então tu dás o teu telemóvel e ele começa a fazer, já tem a coisa pronta para tirar a foto e começa a fazer assim com o milho. E o macaco quando vai para apanhar o milho, e eu tenho mais uma, bem não ficou tão boa, tem a sensação que o gajo está com o braço esticado a segurar no telemóvel. Estás a se ver. O truque é só este. Porque é assim, esses macacos, se tu reparares aí, eu não tenho bolsas, não tenho nada. Exato, exato. Eu deixei tudo na moto. Ah, eu os roubam? Porque não podes levar nada. Não podes levar nada. Os gajos roubam tudo. É que os gajos já agarram um telemóvel. É sério? Eu tenho aqui um sinal. Ah, não. Fiquei aqui o do braço. Algures. Ah, tenho aqui este sinal do braço. Eu estava lá sentado. Vem um bastante pequenino. O gajo confundiu este com o milho. E eu agora para me verá que o gajo consiga agarrar aqui isto. Eu ainda não me largava isto. Ouve, a sério, os gajos são dramados. E este parque, pá, tem uma pequena vedação, mas eles conseguem saltar, como é óbvio. E aqui tem lojas de souvenirs à volta. Pá, tu vês, imenso. Há uns, os gajos aí, os balineses, até usam aquela fisga. Vocês lembram-se da fisga? Sim, sim, sim. Eles usam a fisga e mandam pedras aos macacos, senão os gajos vão às lojas e roubam. Com os malucos, pá. Com os malucos. Será que é os donos que treinam os macacos? Hã? Será que é os donos que treinam os macacos? Não, não. É mesmo da macacada. Já se roubaram bancos com macacos. Explica-me esta. Esta está muito gira. Estás em cima. Isto é uma vaca. É, isso é um... What a buffalo. What a buffalo. É. Isso é um buffalo na... Isso é no Vietnã. Vietnã. Que é uma das cidades mais bonitas. Estes chapéus assim são muito típicos de lá, não é? São do Vietnã. São. Este para caso era do agricultor. Isto nós estávamos a passar e ele estava a dormir em cima do búfalo. Uau. Ele estava deitado assim e a dormir com o chapéu. E eu comecei a tirar umas fotos e ele entretanto apercebeu-se e chamou-me e perguntou-se o que se eu queria tirar uma foto em cima do búfalo. Uma foto em cima do búfalo. Tudo por gestos, como é óbvio. Se eu queria, tipo, tirar uma foto e disse que sim. Depois lá ele fez assim que era para subir e... Opa. Para subir isto é muito. Opa. Ok. Mas... Opa. Eles são... São doces. E depois eu lá e mostumo também o chapéu para tirar a foto. Muito fixe. Muito fixe. Então talvez só para terminarmos. Tens aqui esta. Aliás, tem aqui duas que eu ainda quero falar. Esta foi em Novembro, se não me engano. Foi, 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 foi. E já andavas de máscara. Na altura ainda não havia nada destas coisas do... Mas lá andar de máscara é uma coisa perfeitamente normal. Ah, sim. É... Já é um acessório... É um acessório que as pessoas usam sempre. E isso foi porque eu tive que fazer uma travessia nessa Scoopy. Que é uma cagada de uma moto. É sério. É assim tão má. Muito má. E só que eu tive que fazer 200 km numa estrada no Laos completamente toda em terra. Terra batida com pedras e não sei o quê. E nós já tínhamos andado no dia anterior e pá, cada vez que eu apanhava... Estão a fazer uma barragem a meio dessa estrada e tens muitos caminhões e levas com a terra toda. Ok. E à noite quando cheguei, ou coisa, tính isto aqui para dentro, tudo preto, mesmo. E respirava, até não respirava bem. Então comprei uma máscara para fazer... Ah, ok. Para proteger. Para poder andar e, por exemplo, tu... Já estive em Ho Chi Minh, que é o antigo Saigão, no Vietnam. E aí por causa do fumo das motas, se tu não usares máscara, apá, podes desmaiar, podes ter problemas pulmonares. Porque estamos a falar, uma cidade com 9 milhões de habitantes... Sim, estes são os últimos números que eles têm. 9 milhões de habitantes, 7 milhões de motas. Há aquelas imagens que a gente vê dos gás nos cruzamentos... Sim, completas, sim. Todos... Mas é bom para... Mas todos coordenados. Para tu testares os teus... Reflexos. ...de condição de mota. É o lugar ideal. Perfeito, perfeito. Eu agora vou apresentar esta fotografia. E vamos deixar para uma próxima conversa. Porque tu tens que cá voltar. Porque isto realmente soube a pouco. Tu tens muitas histórias para contar das tuas viagens. E fica aqui o convite. Nas próximas semanas de gravações que nós tivermos, tu tens que cá voltar. Portanto, fica aqui registado esta fotografia. Ok. Ok. Vamos falar depois, numa próxima conversa, sobre o que é que tu achas do hinduísmo, do budismo e desta religião. O hinduísmo que tem mais de 4 mil anos. E é uma filosofia muito presente hoje em dia. Portanto, muito obrigado por teres vindo, Michael. Não esqueças aí só de uma coisa. O taoísmo. O taoísmo também, exatamente. O que passa a ser mais interessante do que todas as outras. O taoísmo. A sério? Ok, boa. E aí, Tomás, à vontade. Vamos aprender religiões asiáticas orientais com Michael Young. Entretanto, um dos nossos parceiros, Madeirense Puro Baigona, ofereceu-nos estes pins para darmos aos nossos convidados. Então tens aqui um amém com nervos. Um amém com nervos. Um amém com nervos. Gosto muito. Para colocares na tua mochila de viagem, por exemplo. Boa, boa. E dizes, olha, um amém com nervos. É um dizer da Madeira, por exemplo. Ah, tem lá a bandeira da Madeira. Ah, por exemplo. O mesmo ao lado da bandeira. O mesmo ao lado. Obrigado. Obrigado, Gona. Obrigado. Madeirense Puro Baigona. Epá, foi boa da fixe. Muito obrigado. Um cheers. Um cheers. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigado. E esta foi a... O Luciano ainda está acordado. Estou aqui. Deve estar lá aquele lado. O gin tónico é a minha nova vida preferida. Quem? O gin tónico do Duarte é a minha nova vida preferida. Uau. É barreirinha represent. Estava bem difícil. Espero que tenham gostado desta primeira temporada. Nós vamos aí. Estamos a preparar coisas novas. O cenário, entretanto, vai mudar um pouco. Vamos ter novos convidados. Obrigado por estarem desse lado. E tchau. Tchau.